Eduardo Paes explica por que Deodoro é a solução mais simples para a construção de estádio do Flamengo. Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes está envolvido nas tratativas a respeito do projeto de construção de um estádio próprio do Flamengo na cidade. Envolvido nas tratativas que envolvem o projeto da construção do estádio próprio do Flamengo, o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, PSD, explicou os motivos pelos quais vê Deodoro como uma solução mais simples em relação a outros locais avaliados pelo clube neste momento, como o gasômetro. As movimentações do clube envolvendo o projeto se intensificaram há cerca de um mês, quando Eduardo Paes se reuniu com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, no Rio de Janeiro. Inicialmente, o interesse foi na área do gasômetro, que tem a gestão dividida entre o Caixa, Governo Federal e a Prefeitura do Rio.